Eu quero mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido em um radinho Te virar pra te sintonizar Sozinha numa ilha Sonho e feraiha Descansa meus olhos Se cega minha boca Me enche de luz Sonho e feraiha Descansa meus olhos Se cega minha boca Me enche de luz Eu quero mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido em um radinho Te virar pra te sintonizar Sozinha numa ilha Sonho e feraiha Descansa meus olhos Se cega minha boca Me enche de luz Sonho e feraiha Descansa meus olhos Se cega minha boca Me enche de luz Sonho e feraiha Descansa meus olhos Se cega minha boca Me enche de luz Sonho e feraiha Descansa meus olhos Se cega minha boca Sonho e feraiha Descansa meus olhos Se cega minha boca Me enche de luz Quando escureceu Saber o que passava no seu coração Se o que você fazia Era certo ou não E a mocinha se perdeu Olhando só esse povo Que final romântico Morrer de amor Entrando da janela Tudo que viveu Vigindo o número Sem vez que cometeu Foi assim Tanto faz Cheirar a aparecer E vai E vai moçada Nada Nada A vida não é filme Você não entendeu De todos os seus sonhos Não restou nenhum Ninguém foi ao seu quarto Quando escureceu E só você não viu Não era filme algum E a mocinha se perdeu Olhando só esse povo Que final romântico Morrer de amor Entrando da janela Tudo que viveu Fingindo não ver os seres que cometeu E assim eu fui Tanto faz Cheirar a aparecer E vai E vai Nada mais Nada mais E assim eu fui Tanto faz Cheirar a aparecer E vai E vai Nada mais Música 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 Se inscreva no canal.